A Casa das Onze Janelas dialoga entre a história de Belém e a arte contemporânea. O museu possui várias coleções de artistas locais e nacionais. O museu é uma essência da cultura, sempre foi assim. Os povos que se dizem e se querem ser sérios, sempre fizeram dos museus o encontro de todas as culturas, de todos os tempos. O espaço ficou fechado desde 2016 e agora abre as portas e as janelas ao público, se ressignificando enquanto um espaço plural na cidade. É uma grande satisfação poder devolver para Belém este espaço, para fortalecer a cultura, o acesso aos conteúdos que aqui estarão em exposição e, acima de tudo, proporcionar que a nossa capital tenha mais um espaço de visitação. fortalecendo o lazer e, claro, estimulando a vocação estratégica de Belém e do Pará, que é o turismo. Na reabertura da Casa das Onze Janelas, foi lançado o Pré-Amar, Prêmio de Incentivo à Cultura Popular no Estado. 47 prêmios de 20 mil reais cada para fazedoras e fazedores de cultura que desenvolvem projetos ligados aos saberes, aos fazeres, às tradições da cultura popular nas 12 regiões de integração do nosso Estado. Na fotografia, há destaque para a exposição Encontro das Águas, de Luiz Braga e Miguel Chicaoca, encontro entre gigantes que retratam a cultura paraense de forma singular por meio das câmeras. Além de ser um encontro, é uma subversão do que se espera. Mas, mais do que isso, eu acho que é a possibilidade de Belém e das pessoas que visitam a cidade terem uma exposição que revele o que existe de arte e que estavam guardados, não estavam na parede. Isso é muito bom, a arte tem que estar na parede, tem que estar nos olhos do público. Experiência marcante ao público que visitou as galerias do Museu de Arte Contemporânea. Vendo as obras instaladas, vendo que aqui é uma escola, aqui a gente pode aprender muito, é de extrema importância. Música Vendo as obras instaladas, vendo que aqui é um encontro,